Vamos conhecer esta importante cidade do estado de São Paulo, cidade turística Olímpia. A cidade turística Olímpia, cidade turística Olímpia. A cidade turística Olímpia, São Paulo. A cidade turística Olímpia, cidade turística Olímpia. A cidade turística Olímpia, cidade turística Olímpia. A cidade turística Olímpia. Vamos lá. No Museu do Folclore, este é o recinto onde acontece os eventos do folclore, um dos eventos mais importantes do estado de São Paulo e do país. E aqui à frente fica este museu. Museu de Cera em Olímpia. Dentre os museus que temos na cidade de Olímpia, este é o histórico. Em Olímpia temos museu de arte sacra e diversidade religiosa. Música 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 Igreja Nossa Senhora Aparecida na cidade de Olímpia. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti